Ele foi um cara que ficou tão impressionado com o atendimento, ele falou, olha, eu quero fechar com vocês e eu vou fechar com vocês se eu aguentar a porrada. Então, se eu aguentar, eu fecho. Ele só não fecha comigo se ele não aguentar. Você tá entendendo? Como a gente chega nesse nível? Com técnica, vocês vão entender, e com autoridade. Eu preciso ser uma autoridade, de fato. Não é eu dar o migué. Não é eu saber o que é uma dobradicinha. Ah, o que é uma corridicinha. Não, eu preciso entender o que eu tô fazendo, de ponta a ponta. E eu preciso ser uma autoridade, não só no produto, mas em relação à venda comercial. E eu preciso demonstrar pra ele, através das minhas ações e atitudes, desde o tom da minha voz, eu preciso mostrar pra ele que, amigão, você não tá falando com um palhaço aqui. Às vezes você não tá falando com alguém que vai te fazer rir, às vezes você não tá falando com alguém que vai te divertir, que vai ser o simpático, que quer fazer amizade com você, e vai tomar cerveja com você no final de semana. Não. Você tá falando com uma autoridade no assunto, alguém que entende, alguém técnico, e que tem o melhor produto pra te oferecer. Se você puder pagar por isso, ótimo você entender o valor disso. Se você não puder pagar, não tem problema nenhum. Você vai ficar frustrado por não pagar, vai ter que comprar em outra loja, e vai ficar sempre imaginando como seria comprar o produto da D3 E4. Certo? Eu não sei se vocês sabem, a gente é uma loja de imóveis sob medida também. Eu não sei se vocês sabem,